Para de olhar para mim e pedir para eu mudar Para de dizer-me para ficar no silêncio que ele virá atrás Talvez não conheças o orgulho que ele traz Para de usar as tuas experiências para o meu relacionamento consertar Para de pensar que diferentes problemas podem ser resolvidos com mesmas soluções Aprenda que não mandamos nos nossos corações Não queira tu dizer-me que o amor é construído com cinco ou mais pedras Se alguns o constroem mesmo sem regras Não venha tu dizer-me que se o outro não quer toca andar Porque nem tu sabes o quão estou a amar Não venha dizer-me que a fila anda e devo seguir em frente Se a mesma fila anda em direção deste triste amor soridente Queria muito dar-te ouvido Adoro desabafar e ter o teu consolo Mas o que vivo parece jamais foi vivido E nem que eu tente esquecer ou cobertar esse sentimento consolo Deixa que a própria perdição me diga que estou perdido Não existe ABC do amor Existe apenas você como um aluno de seja lá o que for Ah sim ABC do amor Passar na Ramadade João La Ramadade João A CIDADE NO BRASIL